Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre.